Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone Corretor, sou especialista de imóveis aqui de Orlando e como eu prometi, se você não viu o primeiro vídeo daqui do condomínio Lakeside at Hamelin clica aqui nesse card, volta lá nesse vídeo e assiste eu falando de todas as plantas que a gente tem aqui então eu tenho duas casas modelos, essa que eu vou mostrar hoje pra você que é a Ana Maria, ela é uma planta térrea de quatro dormitórios, três banheiros e tem o bônus 1, tá? Então eu tenho ela com bônus e sem bônus e no próximo vídeo você vai ver a Tidal Water, que é uma planta maior, também térrea que ela tem sem o bônus e com o bônus, tá bom? Eu vou falar dessa daqui que é com o bônus 1, mas eu vou dar também o preço pra vocês dela sem o bônus 1, tá bom? Então vamos conhecer a casa, Ana Maria, plantinha de quatro dormitórios, três banheiros dois mil seiscentos e oitenta e oito pés quadrados com o bônus e sem o bônus dois mil duzentos e trinta e cinco pés quadrados Então logo quando a gente entra, a gente tem esses dois quartos, que são os dois quartos menores, os quartos das crianças com esse banheiro. Olha que quartos confortáveis que a gente tem E isso é uma característica das casas, você que já me segue há bastante tempo vê, isso, nós temos a suíte master bem longe do quarto das crianças pra todo mundo ter privacidade Depois aqui nós vamos ter o terceiro quarto Vamos colocar aqui o quarto da sogra ou o escritório Não é uma suíte, não tem um banheiro que atende ele completo, tá? O banheiro que atende completo é aquele lá Logo quando a gente sai depois desse quarto, a gente entra num ambiente de cozinha Olha o tamanho da ilha da cozinha Eu que gosto de cozinhar, isso daqui é um espetáculo pra receber os amigos Bom vinho, tudo bem que esse quartos aqui com bom vinho não combina muito não, tá? Porque mancha, viu? Vai a dica, é quartos ou mancha, tem que passar um protetor aqui Eu sei que eu já manchei o meu O pessoal conhece com os gabinetes, já vem com o piso, boa parte delas, carpete em outra parte E a gente tem que passar pelo upgrade estrutural, que é por exemplo a cozinha gourmet Isso é um upgrade de estrutura A gente tem que passar pelos upgrades de decoração pra selecionar todos os materiais que você quer na sua casa, tá? E aí, esse ambiente integrado de cozinha, a gente vai ter a sala de jantar juntinho Olha que gostoso, aqui tá com uma mesa de seis lugares, mas cabe uma mesa de oito lugares, eu acho aqui Bem confortável, junto com o buffet e junto a nossa sala de estar Quando eu comecei o vídeo, os quartos eram lá na frente, né? Agora, nós vamos pra suíte master E a suíte master fica aqui no fundo da casa Ah, tava esquecendo, tem a lavanderia aqui Logo no fundinho da casa aqui, a gente já tem a lavanderia separadinha E aqui a gente tem a suíte master Eu adoro nessa suíte master Essa janela, tá vendo que ela faz essa abertura, assim a gente chama de bay window Então, isso daqui é um upgrade também Aumenta todo esse espaço, tá vendo? A parede ia ser aqui Isso daqui fica sensacional, vale a pena Pelo menos todas as casas que eu recomendei aqui, a gente vendeu com essa bay window Um bom closet, tem um closet menorzinho aqui Duas bancadas, parte de vaso Não temos a famosa banheira, isso já tá saindo em desuso E um closet grandão aqui Lembrando que dentro do quarto, a gente tem bastante espaço e tem mais um closet aqui no cantinho Olha ali, ó Então, quem tem mais roupa, escolhe o maior Quem tem menos roupa, fica com o menor Ou você pode fazer igual lá em casa Patroa fica com um e mais três quartos do outro Eu fico só com um quarto do meu closet Então agora, vamos lá em cima conhecer o bônus room Lembra que essa casa eu tenho assim Só terra e depois com o bônus Aí eu vou falar do bônus, vou falar lá de fora e vou falar dos preços Vamos lá Olha aqui, esse daqui é o bônus room Que sala gostosa que você tem aqui para fazer o que a gente chama aqui de man cave Para poder assistir os jogos ou área para a criançada brincar Que nem tem um cliente meu agora que fechou uma casa dessa recentemente Ele vai deixar aqui uma área para as filhas dele brincar Mas a gente não tem só isso daqui Aqui em cima a gente ainda tem uma outra suíte lá no fundo Dá uma olhada nas imagens dessa suíte Enquanto você está vendo as imagens de tudo E lá de fora também, que é um terrenão sensacional Eu vou te falando dos preços da casa, tá bom? Então lembra que essa casa é a Ana Maria Essa que eu estou mostrando é com bônus room Então eu vou deixar na tela aí, junto com as imagens O preço dela sem bônus e com bônus room, ok? A Ana Maria sem o bônus room Começa nos seus 455 mil dólares Com o bônus room nos seus 485 mil dólares Ou seja, 30 mil dólares a mais por um quarto Uma suíte e esse bônus aqui em cima Vale a pena, Pavone? Vale muito a pena sim, porque você ganha bastante espaço, tá? A sem bônus, 2.235 pés quadrados A com bônus, 2.688 pés quadrados Garagem na frente, Winter Garden Ótimas escolas, pertinho do Remedy Já falei tudo isso lá no primeiro vídeo Pode voltar lá e conferir E eu vou deixar os planos aqui pra vocês Da forma de pagamento, tá? Da Ana Maria sem bônus Como é que você compra ela com 25% de entrada Juros de R$5,99 E aqui, como você compra ela com 30% de entrada Juros de R$4,25 ao ano Isso pra você que é estrangeiro e mora no Brasil Pra você que é residente aqui brasileiro Mora no norte, mora em alguma área daqui Mora aqui em Orlando e tá procurando Comprar sua casa Você que já tem o seu Work Permit Você que já tem o seu Green Card Você que já tem dois anos de imposto de renda E procura que a gente consegue te qualificar Pra comprar uma casa igual a essa A partir de 3,5% de entrada Com juros na faixa de 3% Legal, pessoal? Então volta aqui semana que vem Pra conhecer a Tidewater com bônus Que é a segunda casa ao modelo que eu tenho Desse condomínio aqui em Winter Garden E como eu disse no primeiro vídeo O último condomínio que a gente tem Notícia de que a gente vai vender em 2021 Espero trazer novas notícias Aí no decorrer do ano De novos lançamentos aqui em Winter Garden Mas por enquanto essa daqui é a nossa opção E uma excelente opção Com ótimo preço Pra você comprar sua casa residencial Aqui em Winter Garden Na região de Orlando Pertinho da Disney Com ótimas escolas Obrigado Te vejo no próximo vídeo Valeu!